O pior já passou ou será que ainda pode piorar quando falamos aí do mercado de skins de CS2? Bom, tá saindo toda semana aqui no canal um ou mais vídeos analisando como está o mercado de skins de CS, como estão se comportando os diversos itens que a gente tem aí no CS2, as skins. Pra nossa surpresa, depois de dois meses bem complicados, durante essa última semana, diversas skins valorizaram, sim, a gente teve skins que valorizaram mais de 10%, inclusive, e essa última semana foi, basicamente, a melhor semana durante os últimos dois meses. E há dois meses e cinco dias atrás, era lançado o CS2 na sua versão oficial, e foi aí que, basicamente, os itens começaram a sofrer uma diminuição grande de preço. Mas a pergunta que fica é, será que o mercado de skins de CS vai começar a se recuperar e vai começar a subir? Agora, ou pode piorar um pouco mais antes de melhorar? E bom, se você é um player de CS, que, assim como eu, joga casualmente todos os dias, e quer ter algumas skins belas no seu inventário, no seu loadout, pra jogar, você sabe que é importante escolher um timing pra comprar suas skins, né? Uma hora certa, pra que você possa vender elas no futuro aí por um profit. Vender por mais do que você pagou, possivelmente segurar por um longo prazo e vender pelo dobro ou triplo. Mas, por outro lado, como o mercado foi bem caótico e bem volátil durante esses últimos dois meses, talvez você não compre nenhuma skin nesse momento, com medo de que daqui uma semana ou duas os seus itens estejam valendo menos. E bom, é aqui que a gente olha o gráfico da maioria das skins e de índex de skins de CS. Tem alguns índex bem legais na internet que você consegue analisar como é que tá a tendência do mercado. E olhando um gráfico recente, tá? Olhando apenas um pedaço da informação. A gente percebe que, realmente, durante os últimos 15 dias, o mercado de skins de CS deu uma recuperada saudável. Agora, se a gente amplia um pouco mais essa imagem, a gente descobre que ainda tem um grande caminho a se percorrer pra voltar ao topo, pras skins voltarem aí a custar o que elas custavam no All Time High, né? O preço mais alto que foi alcançado ali durante a metade da beta do CS2. Portanto, ao analisar o gráfico, ao analisar os preços dos itens durante os últimos dias e ao analisar itens que eu venho comprado e vendido durante as últimas semanas, eu digo que eu fico bem dividido, tá? Eu acho que tem, literalmente, 50% de chance do mercado de skins de CS começar a se recuperar. E existe os outros 50% onde o mercado desaba um pouco mais nesse cenário. Ainda não alcançamos o fundo, ou seja, os itens podem ficar ainda mais baratos do que eles estão hoje. E, bom, alguns fatores fariam o mercado de skins de CS voltar a crescer rapidamente, como, por exemplo, uma nova operação. Seria muito bom pra trazer novos players, pra mais conteúdo ser gerado na internet a respeito do CS2. E eu realmente espero que isso aconteça antes da chegada do Major do ano que vem. Mas, mudando um pouco aqui de cenário, pensando que pra ganhar dinheiro com skins de CS, você não precisa necessariamente que o mercado esteja subindo sempre. Porque eu percebi que você não precisa necessariamente ser um colecionador de skins de CS e segurar por meses ou anos as skins do seu inventário. E se eu te falar, existe uma outra maneira de todos os dias jogar CS com skins legais, mas, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro pra comprar e vender elas. Mas vender logo depois que acaba o trade lock, ao invés de esperar alguns meses, torcendo pra uma possível valorização. Você comprar uma skin hoje, um pouco abaixo do preço que ela vale, e daqui uma semana ela está liberada pra você poder trocar novamente, vender, é o que eu descobri que, nesses momentos que o mercado tá passando por uma grande volatilidade, é basicamente o melhor a se fazer. Comprar barato e vender caro. Resumidamente, já ter um lucro na compra de uma skin, porque ganhando na compra você diminui muito a chance de você perder dinheiro depois que você for vender essa skin. Na realidade, a maior parte das vezes que você comprar uma skin abaixo do preço que ela vale, no futuro você vai vender ela por um lucro. E é isso que eu tenho feito bastante durante essas últimas semanas, ao invés de olhar pros itens colecionáveis, os itens que eu gostaria de pegar aí pro meu inventário, simplesmente por questão de desejo ou de estética, né, itens raros, itens bonitos, eu não estou focando nesse momento, tô deixando em segundo plano. E o meu foco que eu estou fazendo diariamente tá aí em primeiro plano, é algo chamado cash trade. E bom, deixa eu explicar pra vocês um pouquinho mais desse termo que aqui no Brasil não é muito conhecido, mas na gringa é um termo bem popular nessa cena de skins de CS. Bom, basicamente cash trade significa troca por dinheiro. E o trader que se coloca à disposição na comunidade de fazer o cash trade, é basicamente um trader que está ali diariamente disposto a comprar skins de CS por dinheiro real. Ou seja, fazer a troca, né, receber a skin e mandar o dinheiro. E olha, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu posso contar na mão quantas pessoas fazem isso no Brasil de uma maneira correta e em grande escala. Agora, na gringa, e quando eu falo gringa, eu estou dizendo principalmente na Europa, na China, os traders de skins de CS já vêm fazendo isso há muito tempo. Na realidade, desde os primórdios do CSGO, a gente tinha trades. Antes da gente comprar skins por dinheiro, por cripto, antigamente, lá no comecinho do CSGO, a gente fazia trades lá no CSGO Lounge. Quem lembra desse site? Bom, basicamente, lá no CSGO Lounge, além de poder apostar nas partilhas competitivas profissionais de CSGO, a gente podia fazer a trade das nossas skins, né, lá nos primórdios mesmo. Estou falando, tipo assim, a cidade das pedras do CSGO. E se você não é dessa época, se você não fez trades, não fez nenhum upgrade de skins suas, deixa eu te explicar basicamente a regra básica que comandava o mercado de skins naquela época. Bom, se você tinha algumas skins e queria trocar por uma skin mais desejada, ou seja, se você queria dar um upgrade, você, muitas vezes, teria que pagar uma taxa. Na realidade, não pagar exatamente, né? Você teria que embutir na sua trade uma taxa, que seria o equivalente a uma porcentagem que o trader que estaria te vendendo, ou, na realidade, trocando a skin mais desejada, cobraria de você. Então, essa taxa poderia ser, por exemplo, 5% ou 10%. Vamos colocar aqui num cenário que um trader estava vendendo uma skin de AK de R$1.000,00. E você tinha diversas skins mais baratas paradas no seu inventário, mas ao invés de conseguir comprar essa AK por R$1.000,00 em skins, você teve que desembolsar um pouquinho mais para fazer essa trade lá no CSGO Loud. Vamos colocar aí, por exemplo, R$1.050,00. Esse R$50,00 de diferença, equivalente a 5% do valor da skin, é basicamente o lucro do trader que tinha a skin mais desejada, né? A skin mais cara ali da trade, a skin que outro colecionador ou trader estava desejando conseguir. Agora, nos dias de hoje, como não existe mais o CSGO Loud, e é muito mais fácil você simplesmente comprar uma skin por cripto ou por Pix, do que ficar trocando várias skins por uma outra e somando ali para dar o preço certo. Então, hoje, basicamente, quase não existe mais o trade de skins de CS. O novo termo é o cash trade. E você executa o cash trade quando você precisa vender uma skin sua, porque você ou vai no marketplace de skins, ou vai ter uma pessoa que pode comprar essa skin de você. Mas, muitas vezes, você não está jogando o jogo do cash trade quando você vai comprar um item. Quando você poderia ganhar na compra, você acaba optando por não tentar barganhar, não tentar abaixar o preço daquele item, não tentar negociar e melhorar para você, e acaba pagando o preço do anúncio. Então, fica a dica para agora, porque eu acredito firmemente que os próximos meses são meses para se comprar skins e para investir. E se ainda mais você souber comprar do jeito certo, que é lucrando na compra, pagando o preço do item, menos uma pequena porcentagem, digamos que 5% ou 10%, abaixo do preço de mercado do item, é uma boa compra. Porque no próximo mês, quando você tiver afim de vender essas skins, você provavelmente vai estar ainda com lucro. Ou se você simplesmente quiser girar essas skins em uma semana, você pode esperar o trade lock passar e vender em algum lugar ou para alguma pessoa, e continuar esse processo de comprar skins um pouquinho mais barato do que elas valem, um pouquinho abaixo do valor de mercado, e depois revendê-las pelo valor de mercado. Se você conseguir fazer isso de uma maneira eficiente, estamos falando aí de 20% a 40% de lucratividade que seu dinheiro pode ter em um mês. Isso é literalmente 40 vezes qualquer investimento que você vai procurar aí no Brasil hoje em dia. Isso é literalmente, pelo menos aí, umas 10 vezes melhor do que qualquer outro investimento que você possa encontrar, seja aí um fundo de investimento, Selic, nunca, nunca que você vai conseguir ter uma lucratividade de 20% ao mês. Mas no mercado de skins de CS, é possível, e isso chama cash trade. Somado a isso, Se ao longo do ano você for pegando alguns itens e guardando eles na sua coleção, como um colecionador de skins, você vai experimentar também uma valorização de uma forma passiva, que você não vai ter trabalho nenhum. Então se você compra uma skin por 5 mil e depois consegue vender ela por 10 mil, você tem 100% de lucro. Bom, vocês sabem que eu já fiz isso com diversas skins. Não estou falando apenas skins baratas, estou falando skins high tier também. E bom, agora vamos começar então no canal, a entrar um pouco mais nesses assuntos de como ganhar dinheiro realmente com o mercado de skins de CS. Se vocês querem mais vídeos com esse tema, deixe um comentário e um like aí embaixo nesse vídeo. E fique esperto, se você vier comigo e acreditar no mercado de skins de CS, você pode ficar rico no longo prazo.